Quadro novo no canal Veterinando RC Responde Em parceria com a Smile Cat nós lançamos uma postagem em que as 10 primeiras perguntas seriam respondidas aqui no canal do Veterinando RC E o tema sobre os nossos felinos, tá? Já que a parceria era com o Smile Cat, né? A gente deixou bem aberto assim, porque é o primeiro vídeo para as pessoas perguntarem o que quiserem sobre os felinos Então vamos lá responder A primeira pergunta é da Suzana Cristina lá de São Paulo e ela diz assim Meu gato quase não mia, mas é brincalhão, come bem, bebe bastante água Tudo bem Suzana, eu tenho duas gatinhas A Mole, que eu mostrei agora há pouco no vídeo E a Cocada A Cocada quase não mia, não dá um pio, tá? Bem quietinha, bem silenciosa Quando é que você deve se preocupar? Quando o seu gatinho ficar moadinho lá no canto Ficar apático, que a gente chama, tá? Quando ele deixar de fazer suas atividades diárias normais Aí sim você, ó, deve correr para o veterinário porque alguma coisa de errado pode estar acontecendo com ele Caso contrário, se ele estiver bebendo água, brincando, tudo normal Tá tudo certo A segunda pergunta então é da Gimato lá de Juiz de Fora, Minas Gerais Essa pergunta eu respondi até lá na hora mesmo nos comentários Porque é bem urgente, vocês vão ver aqui agora Ela disse assim Tenho duas gatinhas E de uns dois dias pra cá, uma delas vem fazendo cocô com sangue O que pode ser? Por isso que eu respondi na hora É porque sangue nas fezes, gente, é sempre preocupante, tá? Mas eu vou responder aqui também no vídeo Quais são as possíveis causas de sangue nas fezes dos gatos? Tem várias causas Pode ser giardias e tal Ou outros parasitas intestinais Esses parasitas são hematófagos Eles se alimentam de sangue lá no intestino Então, né, vai sair sangue nas fezes Uma outra possível causa também é a ingestão de alguns alimentos que sejam tóxicos Por exemplo, o alho causa hemólise Que é a quebra da célula sanguínea Então tem várias coisas aí que causam essa hemólise A quebra da célula sanguínea E aí o gatinho vai defecar sangue Outras possíveis causas aí são colites, né? Ou até traumas Gatos sobem de qualquer lugar Tem muitas quedas, né? E nessas quedas pode ser que algo ali dentro do organismo tenha sido afetado E aí vai sair sangue nas fezes Então por isso, quando vocês verem que sangue nas fezes corta o veterinário, tá? Porque é caso de urgência mesmo, beleza? A terceira pergunta é da Débora Laiane, lá de Guanambi, na Bahia Então ela disse assim O que fazer para não ficar encardido o pelo em volta do olho de um gato? O meu lacrimeja muito Limpo, mas fica escuro no lugar Grata Débora Uma grande possível causa disso é a epífora Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu já fiz sobre epífora O que que acontece? No olhinho, até no focinho dos animais Existe um ducto chamado ducto nasolacrimal Esse ducto é responsável por drenar as lágrimas Quando esse ducto tá obstruído ou com algum defeito Ou defeito nas pálpebras, tá? É um defeito anatômico, tá? Anatomia do gato não tá legal A lágrima vai sair pra fora, tá? A lágrima vai transbordar pra fora dos olhos E essa lágrima tem um pH aí de mais ou menos 6,5 a 7 Então é levemente ácido Por isso que as pessoas chamam de lágrima ácida E aí vai ficar essa manchinha escura Na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico, tá? Pra desobstruir o ducto nasolacrimal Tem algumas pessoas que passam um chazinho de camomila pra acalmar a pele Mas é só assim, né? Pra ajudar no começo Mas o tratamento mesmo vai ser lá no veterinário Cirurgia e tal Pode ser que ele dê um colírio com antibiótico e tudo mais Tá bom? A quarta pergunta é da Sabrina Vitor Salgueiro Lá de Petrópolis, Rio de Janeiro E ela diz assim A minha gata tem perdido pelo Dando umas falhas Mas não tem ferida ou vermelhidão É como se ela arrancasse O que pode ser? Sabrina, são várias as causas de queda de pelos, tá? Mas a principal está associada à alimentação, tá? Às vezes a falta de alguns nutrientes Ou de algumas vitaminas Faz com que os pelos caiam Os pelos não fiquem fortes o suficiente, beleza? O que que é o ideal aí? Às vezes você trocar a alimentação, trocar a ração, patê, petiscos Você dá uma analisada aí o que ele está comendo E tentar trocar pra ver se melhora, ok? A quinta pergunta é da Cláudia Morgado Lá do Rio de Janeiro E ela perguntou assim Herdei uma gata muito gordinha que está com 10 anos Consigo castrá-la? Consegue Aliás, são vários os benefícios da castração Principalmente que você vai preveni-la de se contrair com neoplasias mamárias Com câncer de mama ou com piométrica Que é a infecção do útero, a infecção uterina Ótimo Se dizia que antigamente era muito arriscado Fazer cirurgias em gatos e cães mais velhos, tá? Mas hoje tudo tranquilo O que que eu diria pra você? Pedir pro seu veterinário fazer um check-up Ver como que está as funções hepáticas, tá? Renais As funções cardíacas, tá? Como que está esse fígado, esse rins, coração Se está tudo certo, beleza? Aí ela pode ir pra cirurgia tranquilamente Você vai preveni-la de muitas coisas ruins, ok? A sexta pergunta é da Rosana Siqueira Machado de Pouso Alegre E ela perguntou Eles entendem o que a gente fala pra eles e deles? Rosana, se eles entendem o que a gente fala, tá? Isso ainda é discutível, tá? Mas os cães e os gatos também produzem Igual nós seres humanos Um hormônio chamado ocitocina A galera fala que é o hormônio do amor Por quê? É o hormônio da afetividade Então, eles sentem, tá? Os cães e os gatos sentem Quando a gente está bravo Quando a gente está chamando atenção Quando a gente está dando carinho, tá? As expressões, eles entendem por causa desse hormônio A ocitocina, tá? É o hormônio do apego ali Das relações, ok? E a última pergunta é da Ariadne Cristine Savi Savi, Savi, não sei como se pronuncia Mas ela perguntou assim Tem perigo dar sonífero pra viajar com os gatinhos? Ariadne, é o seguinte, né? O sonífero, por exemplo, o Dramin, né? O Dramin é um sonífero que evita náuseas Salivação excessiva, né? E o vômito, tá? Deixa os animais mais calmos A maioria dos veterinários diz que sim, tá? Que não tem problema nenhum Mas como todo remédio tem as suas contraindicações O que eu aconselharia era você levar o seu animal primeiro no veterinário, tá? Ele fazer aí uma consulta prévia Pra ver se ele pode receber essa dose de sonífero, tá? Se tá tudo tranquilo com ele Tem também outros soníferos que são de origem veterinária também Por isso aí que é o seu veterinário que vai saber qual é o melhor, tá? Remédio pro seu bichinho viajar com você Tá bom? E você que tá aí também quer fazer uma pergunta Então escreve aí nos comentários Eu quero que eu vou te mandar o link, tá? Pra você saber aonde que está ocorrendo essas postagens de participação Aqui no Veterinando do RC Responde Ok? Vou ficando por aqui Um beijo Até a próxima